Dia 15 de março de 2023 Lembremos-nos e falemos somente de momentos alegres e felizes. O modo de viver segundo o princípio do relógio do sol consiste em envolver individualmente as pessoas para que levem a vida cotidiana registrando apenas as horas radiantes, ou seja, que se lembrem e falem somente de momentos alegres e felizes. E, ampliando esse modo de vida, a grande número de pessoas transformem a sociedade para o lado alegre e positivo. Do livro O Princípio do Relógio do Sol Masaharu Taniguchi Masaharu Taniguchi Masaharu Taniguchi Masaharu Taniguchi Masaharu Taniguchi